Música Tenho estudado durante a minha vida toda o piano, o acordeão eu nunca estudei, eu tocava ele de ouvido mesmo, ouvia os discos do Luiz Gonzaga e saia atrás do Luiz. Música O Brasil deve muito a este João, e ele não é apenas mais um, ele é João Donato. Música 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 afro-cubana e voltei em 72 aí conheci o Robertinho Luiz e entre vários trios que já aconteceram na minha trajetória, esse é o trio que mais vezes tem tocado junto há mais de 30 anos. O Ricardo Pontes, que vem tocando com a gente, na flauta e no saxofone alto, ele também está desde o início que a gente começou, só que às vezes a gente viaja só com o trio, mas ele é o nosso companheiro mais constante, Ricardo Pontes. O Ricardo Pontes 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 Ele falou assim Ele toca tudo Aí começou. Começou o nosso trabalho com o Donato, já faz mais de 20 anos, já tem 30 anos, cara. Música 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 Bananeira Bananeira, 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 bananeira Bananeira E bananeira, 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 bananeira Diretamente do Circo de Moscou Luiz Alves Bananeira, bananeira, bananeira Bananeira, bananeira, bananeira Bananeira Bananeira, 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 bananeira Legenda Adriana Zanotto